Foram analisados dois períodos distintos, entre o dia 1º e o dia 22 de agosto para os Jogos Olímpicos e entre os dias 30 de agosto e 19 de setembro para as Paralimpíadas. Os aeroportos avaliados foram os dos estados que receberam competições, além do Rio de Janeiro, com os terminais do Galeão e do Santos Dumont, São Paulo, com Guarulhos, com Gonhas e Viracopos, Minas Gerais, com Confins, e também Bahia, com Terminal de Salvador, Distrito Federal, com o aeroporto de Brasília e Amazonas, com o de Manaus. Durante as Olimpíadas, 7,91 milhões de passageiros foram transportados em voos pelo país. Nas Paralimpíadas, foram 6,56 milhões de passageiros. O índice de satisfação com os aeroportos, que é medido em uma escala de 1 a 5, teve a nota média de 4,27 nas Olimpíadas e 4,30 durante a Paralimpíada. E a pontualidade, quando os atrasos não ultrapassam os 30 minutos, foi de 94,8% nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nas Paralimpíadas, recorde nesse índice, 95,3%. É importantíssimo a gente manter essa integração e manter os ganhos que a gente teve, resultados desse planejamento conjunto.